Dorme com esse barulho Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Avisei a você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver você dormir com esse barulho Te deixo sem noção, te faço delirar Vá, fuga o jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você pede a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Amo e vencei pra você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Jogo meu cabelo e não desço do salto Tô dando o meu show, faço da vida um palco Faço o que quiser, felicidade é meu alvo Mais alto, mais alto, olha a mão para o alto Colorindo a vida, elevando o nível Vale o que quiser, mas eu não torno horrível Pode aceitar o famoso brilho do mundo Com muito orgulho Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, ah, ah Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver você Esse barulho, não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir Com esse barulho, não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo, chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Avisei a você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver você ver Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo, chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Avisei a você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Jogo meu cabelo e não desço do salto Vou dando o meu show, faço da vida um palco Faço o que quiser, felicidade é meu alto Mais alto, mais alto Jogue as mãos para o alto Colorindo a vida, elevando o nível Vale o que quiser, mas eu não borro meu rível Pode aceitar, somos o brilho do mundo Com muito orgulho Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Avisei a você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço um jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Eu me sei pra você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Jogo meu cabelo e não desço do salto Tô dando o meu show, faço da vida um papo Faço o que quiser, felicidade é meu algo Mais alto, mais alto, joga as mãos para o alto Colorindo a vida, elevando o nível Vale o que quiser, mas eu não borro meu rível Pode aceitar seu amor e o brilho do mundo Com muito orgulho Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver você dormir com esse barulho Eu te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar A quem sei a você Esse brilho é meu Dormir com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dormir com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver você dormir Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo chamando atenção Te deixo sem noção Eu te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Dormir com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dormir com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar E aí